Estamos no Clube Ténis do Estoril, com a equipa feminina mais 45, que infelizmente esteve ali perto de vencer a França e seguir para os quartos de final, mas poucos pontos, não foi Dominica? Começo pela capitã, Dominica Goreca, aliás, que foi 10-13 ali no match time break, portanto foram poucos pontos a separar as duas equipas, o que é que acha que falhou no final? Pois, ainda não me conformei, nós acabamos de sair agora do campo, foi por pouco, estávamos muito perto da vitória, e efetivamente no super tie break não conseguimos agarrar logo os primeiros pontos, e depois elas ficaram mais felizes em alguns dos outros pontos, e já foi uma sequência. Estamos muito desapontadas, eu estou muito desapontada, porque estamos tão perto, e é preciso dizer que a equipa de França na edição, na penúltima edição, foram as campeãs do mundo, e na última edição foram as vice-campeãs, portanto nós, é bom, não é, perder no super, no par decisivo, é bom, em termos de resultado, não é, em termos de boa prestação, nós é muito feita. Mas jogar como uma das melhores equipas, e perder aqui na parte final, custa mais, ou lida-se melhor com a derrota, porque elas são uma boa equipa, custa mais ou menos, por ser? Custa muito mais, custa muito mais, perder no super, no par decisivo, indescritível. Sofia, apesar da derrota, ganhaste o ponto aqui para a equipa, uma recuperação ótima, me pareceu-me que há ali um 6, 2, 5, 4, ela serve para a vitória, fazes um ponto inacreditável, e a coisa virou, foi assim? Sim, eu sempre acreditei que podia ganhar, no primeiro set, realmente não estava a descobrir a forma de jogar com ela, estava a ver o jogo muito, muito, muito fácil, e sem grandes soluções, E eu acho que as pessoas também que estão de fora, às vezes, têm mais percepção do que nós que estamos dentro do campo. E a Dominica, realmente, eu no início estava a pressionar bastante, só que com a tensão, os nervos, estava-me a cansar muito, e comecei a perceber que se eu continuasse assim, não ia aguentar o jogo todo. Então, acho que abrandei um bocadinho, e se calhar foi aí que ela fez o 6, 2, e pensei assim, olha, agora vou continuar a atacar, a pressionar mais, a apanhar as bolas bastante cedo, que era aquilo que eu queria para lhe tirar tempo, e acho que consegui fazer um jogo simpático, e pronto, e acho que dei aqui um boost à equipa. Eu estou muito feliz, sem dúvida nenhuma, até porque o ano passado, quem me visse a jogar o campeonato, todo mundo me parecia uma anormal, mas é mesmo esta palavra, porque eu não tenho outra descrição. E foi pena agora ao par, eu fico contente, porque eu acho que perder com uma equipa que é bastante boa, só nos dá alento para trabalhar mais, e no futuro, com certeza nós vamos conseguir fazer bons resultados, e acreditar, porque na realidade, há uns anos atrás, provavelmente, nós não acreditaríamos que conseguíamos fazer assim um tão bom resultado. Estive, olha para os registros, todos os rankings das jogadoras que estão presentes, jogadoras e ex-jogadores, e as das jogadoras com o melhor ranking profissional, que estão a jogar este torneio, achas que, em momentos de maior tensão, isso também te ajuda a superar os obstáculos, tendo jogado a um grande nível? É assim, eu não andei a ver os rankings das outras, sequer por isso, nem sequer pensei nisso, muito sinceramente. Aquilo que eu procuro fazer é jogar o meu melhor ténis, treinei bastante para este Mundial, e a minha equipa sabe, eu tentei-me preparar o melhor possível, face ao ano passado, acho que tenho conseguido fazer alguns torneios, e acho que tenho vindo a jogar cada vez melhor, logicamente que já não temos 20 anos, e por isso, isso também pesa, não é? Hoje já estou um bocadinho mais partidita, vamos ver como é que é amanhã, mas pronto, estou feliz, e eu estou contente pela prestação que nós tivemos, acho que a Dominica jogou muito bem, acho que a Magda e a Sandra também jogaram muito bem ontem o par, por isso, acho que foi brilhante, foi fantástico, e acho que temos uma equipa fantástica. Queria só, antes de falar da manhã, perguntar ainda à Dominica, que esquecia-me, em relação à questão do ombro, eu cheguei aqui e vi a servir por baixo, fiquei admirado, o que é que se passa com o ombro, acredito que seja algo muito grave, nos par já estava a servir, mais normalmente, por assim dizer, mas o que é que se passa com o ombro? Bem, eu fiz uma intervenção no joelho, e andei na canadiana durante muito tempo, durante 3 meses, e efetivamente, criei aqui uma lesão no ombro, então ainda estou a curar essa lesão, mas eu sabia que aqui no par eu não podia servir por baixo, como eu fiz no singular, então tomei um brufem, e comecei a servir assim por cima. Pronto, o serviço não era grande coisa, mas pelo menos, acho que deu ainda, foi melhor do que servir por baixo, porque ali efetivamente não teria muita certeza. Sandra Valente, queria perguntar-lhes sobre, não sei se vocês falaram sobre objetivos da competição, o que é certo é que com esta derrota, infelizmente, não podem seguir em frente para os quartos de final, vão jogar o oitavo ao décimo quarto, de fronte ao Canadá amanhã, se ir do oitavo ao décimo quarto, se está dentro dos objetivos que tinham falado, não sei se tinham falado ou não, e como é que vão lidar com essa segunda fase? Os nossos objetivos iríamos à final. Era assumido? Era assumido, mesmo. Infelizmente não aconteceu, e agora vamos trabalhar para ficarmos em oitavo, fazer os possíveis para ficarmos no melhor resultado, que será o oitavo, entre o oitavo ao décimo primeiro, décimo quarto, ficar em oitavo. O melhor do possível. Sim, porque o ano passado o sistema foi um bocadinho diferente, e nós conseguimos ficar em sexto, por isso, em sexto já não dá. Melhor é o oitavo, não é? Melhor é oitavo, este ano também há muito mais equipas, não é? Muito, mas... Havia 15 o ano passado, mas este ano são 23, não é? Este ano são 23. E a vitória este ano mesmo. Foram poucos pontos, lá está, 10-3 no match-time break. Magdaliá hoje não participou em campo, mas participou muito fora do campo. É importante também, a equipa, não são só as jogadoras que estão lá dentro, não é a jogadora ou o ex-jogadoras, isto é também, isto é uma equipa, não é? São todos elementos muito importantes. Sim, portanto, eu além, sou treinadora de ténis, também fui selecionadora, portanto, também tem aqui um bocadinho... Estar cá fora custa muito, muito mais, às vezes, mas elas, com a experiência que têm a nível mundial, sozinhas no campo, mas também galia com algum apoio da Sandra. É sempre importante. Portanto, por isso, vamos ver se conseguimos fazer um melhor resultado após esta derrota, que não estávamos, assim, a contar muito, porque... Não, não estávamos a contar muito o sentido, que isto era... Depois de jogar um singular tão forte, o par, não, isto está tudo para nós, pronto. Mas fizeram o possível, o possível e o impossível, por isso, vamos ver. Estiveram muito bem em campo. Muito bem. Sim. E a equipa de Portugal merecia. Sim, sim, isto é. Às vezes, a pessoa entrar em campo, isso era o terceiro elemento ali, mas não dá. É a desqualificação. Vocês, não sei se a Sandra e a Magda jogaram também em algum mundial fora de Portugal? Já jogaram? Sim, o Miami e o Mago. Conseguem comparar? Eu quero dizer que seja especial jogar em casa, mas como é que é a organização, a nossa organização aqui, comparado com esses dois mundiais de Quarta e Pá? Cinco estrelas, é top. Não tem nada a ver. Muito bom, muito bom. Eu só participei em dois, que foi no Mago e agora aqui. Posso dizer que realmente temos uma federação fantástica. Eu fico contente por ver que a federação está com uma excelente organização, mesmo o Jamor, os campos estão bem cuidados, todos identificados, coisa que já não se via há bastante tempo. E a equipa de manutenção? Temos fisioterapeuta aqui e lá, coisa que em uma ága havia vários sítios e não tínhamos fisioterapeuta, nem sequer tínhamos um bar para poder ir buscar uma bebida ou ir à casa de banho ou o que fosse, porque aquilo era um bocadinho mais rústico. E aqui já realmente temos transportes. O Mago, a coisa boa também, era tudo mais perto, era tudo mais central, aqui é tudo mais deslocado. Mas pronto, mas acho que a organização está fantástica. Mesmo a recepção dos jogadores, houve um DJ, havia bebidas, havia croquetes, por isso, foi realmente uma recepção fantástica e eu tenho que dar os parabéns à federação. E não é só isso, aqui é um outro ponto muito importante, o apoio que efetivamente a federação dá a nós, jogadores, torce por nós. Isso, eu acho que é uma coisa inédita em Europa, eu passei por várias federações, na Equipe Checa, também joguei na Alemanha, na Áustria, acho que seria impossível imaginar a Federação Checa ali, apoiar a equipa Checa ali. Está aqui uma equipa Checa a jogar, mas vieram por conta própria. Portanto, esse apoio que a federação nos dá e vai ver aqui os nossos jogos, isso é fantástico, eu também queria agradecer. E, Sofia, no teu jogo em particular, eu ouvi muitos incentivos. Sofia, 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 parecia que estavas noutros tempos, não é? Não sei se não queriam de ofender, claro. É verdade, mas realmente eu já não jogava há anos e já não sentia assim um apoio tão caloroso há muito, muito, muito tempo e realmente é fantástico e dá-nos ânimo a jogar em casa, realmente é bom, motiva-nos e dá-nos muito ânimo. Por isso custa mais, não é? É, custa mais. E por um lado também nós sentimos a responsabilidade também de retribuir. Mas pronto, eu acho que nós estamos de parabéns porque acho que demos tudo o que tínhamos a dar e ainda não acabou, não acabou. Eu vou tentar recuperar para amanhã, que não sei, que estou aqui meia... Uma boa massagem. Acho que vai recuperar. Mas prometo que iremos fazer tudo para ficarmos em Oitáfuga. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu só quero desejar boa sorte para as equipas da seleção portuguesa para terem sorte nos trincones que vão ter returos também. Boa sorte, Portugal! Obrigada! Obrigada! Um abraço.